Vamos homenagear e almojar a rainha do mar Daí é manjar no Brasil Tomara que o vento leve Pra longe a escuridão Que a vida seja mais leve Sem mágoas no coração Sem sustos no dia a dia Com balas de emoção Rajadas de alegria Carinho, amor, proteção E era da água doce Que lá já marina brilho Agenda as flores que eu trouxe Pra mãe maior do Brasil E era da água doce Que lá já marina brilho As flores do mar que eu trouxe Pra Iemanjá no Brasil Poder do sal Disfarça o mal Salve essa terra Que já sofreu Já padeceu em tanta guerra Mas esse ano eu quero paz Bandeiras brancas Palavras brancas No meu país Que o meu povo Não se canse Da verdade Nem da vontade De ser feliz E era da água doce De lá já marina brilho As lindas flores que eu trouxe Da mãe maior do Brasil E era da água doce De lá já marina brilho As flores do mar que eu trouxe Pra Iemanjá no Brasil Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Pra gente se amar Oh doia Mãe manjá Pega um ano Cheio de paz Com seus filhos Transcrição e Legendas Pedro Negri